Trabalhar com bom humor, olha, dá nisso aqui, gente. Ó, a Marilena tá sempre sorrindo e as cortinas são sempre belíssimas. Um modelo mais bonito que o outro. Agora, o que é muito bacana, digamos que você chegue aqui e não queira nenhum desses modelos. Gostou de vários, mas não quer nenhum desses. Que é exatamente aquele que você viu na revista. Como é que faz? Ela tem esse showroom maravilhoso aí com vários modelos. Ela faz sob encomenda, né? Sob medida, exatamente como ela quer. Fazemos sob encomenda de acordo com o cliente inteiro. Aí temos vários padrões de tecido. Então, olha, que bonito. Deixa eu te mostrar aqui o modelo. Esse aqui é uma renda europeia, né, André? Tem um e meio de altura. Tá R$ 27,00 o metro do tecido. R$ 27,00 o metro do tecido. Pode colocar no quarto, na sala. Preço à vista, Marilena? Não, preço facilitado. É? E até quantas vezes? Então, conforme o valor, até cinco pagamentos. Sem juros, isso é importante. Agora, esse modelo eu achei lindo. O bico dela, porque essa também é uma outra renda europeia, né? Que a gente pode colocar no dual. É só trocar por outra coisa de dual também. Ali, olha, tem um bordado inglês. Tá lindo. Medida dela. Qual é? Tem um e meio de altura. Tem várias medidas. Tem um e meio de altura, né? Tá R$ 38,00 o metro do tecido. Que tecido bonito, hein? Agora tem muitos outros modelos aí, viu? Pra todos os lugares da casa. As rendas são pronta entrega, né? Tá. De segunda a sábado, das nove às dezenove horas, só não abre no domingo. Na rua Maria Carolina 659, em Pinheiros. E o telefone? 212-37-36. Aqui tá na altura do 3 mil do nosso Avenida Reboço, estacionamento em frente. Vou deixar sua casa lindona. Vai ficar lindo, por certeza.